Olá, meu nome é Naziberto, eu sou cego, sou de São Paulo e quero mostrar mais um produto que não oferece acessibilidade para uma pessoa com deficiência em seus controles. Hoje eu vou mostrar para vocês o forno elétrico da Fischer. Vamos ver como ele é? Então aqui vou mostrar o painel dele de controle, ele tem dois seletores principais, o seletor de cima é o da temperatura e o de baixo é o do tempo. Na temperatura ele vai até 320 graus, eu coloquei uma borrachinha de silicone aqui para dizer que eu estou no meio aqui entre 150 e 160 graus. Os outros dois, toda a temperatura restante, a não ser que eu for até o final, eu sei que eu estou em 320, se não o resto não sei onde está. Aqui no tempo ele vai até duas horas, se eu chegar até o final eu sei que estou em duas horas, aí o resto aqui eu vou ter que marcar com silicone ou chutar. Aqui embaixo tem um botão dourador e aqui embaixo um botão que liga a luz do forno. Então assim, não tem nada, nada de informação tátil aqui no painel para a gente poder ter alguma acessibilidade. Então eu queria falar para a Fischer que nós somos cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil, compramos e pagamos o mesmo valor no produto de vocês e exigimos acessibilidade. E agora eu queria fazer um desafio para a Bruna Marquezine. Oi Bruna, tudo bem? Lembra quando você fez o papel de flor com a menininha cega lá na novela América? Pois é, eu queria desafiar você a voltar a ser a flor por alguns instantes e quando você chegasse na sua casa, tentar usar o seu forno elétrico lá, se você tiver, com os olhos fechados. Se você conseguir, tudo bem. Se você não conseguir, isso é falta de acessibilidade, Bruna. E aí você podia dar um like e dar uma força aqui para o nosso canal. O que você acha? Aceita o desafio? Tomara que sim. É isso aí. Hashtag cego consumidor. Tchau.